O Tribunal Penal Internacional anunciou nesta sexta-feira que emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin pela deportação de crianças de partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia. Também foi emitido um mandado de prisão pelo mesmo motivo contra a comissária presidencial para os direitos da infância na Rússia, Maria Levova Belova. O presidente do Tribunal Penal Internacional disse que este é um importante momento no processo de justiça. Segundo ele, os juízes revisaram as informações e evidências enviadas pelo promotor e determinaram que há alegações críveis contra estas pessoas pelos supostos crimes. Ele ainda disse que o tribunal está fazendo sua parte do trabalho e que a execução dos mandados de prisão depende da cooperação internacional. A Rússia denunciou como sem sentido a decisão do tribunal, enquanto a Ucrânia afirmou que é uma decisão histórica, que representa apenas o começo. Criado em 2002 para julgar os piores crimes cometidos no mundo, o Tribunal Penal Internacional investiga há mais de um ano possíveis crimes de guerra ou contra a humanidade cometidos na Ucrânia durante a ofensiva russa. Nem Rússia nem Ucrânia são membros do tribunal, mas Kiev aceitou a jurisdição do tribunal sobre o território e trabalha com o promotor. Especialistas admitiram que é improvável que Moscou entregue os suspeitos ao tribunal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti